Mídia Gamer, onde você encontra tudo em jogos em mídia digital. Link na descrição. Fala aí pessoal do Youtube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo para vocês mais um vídeo de Ark. Galera, estamos eu meu personagem e hoje estamos aqui com mais um vídeo de Ark para vocês, onde estamos trazendo a continuação da nossa série ou o recomeço da nossa série de Ark no canal. Lembrando para não deixar de se inscrever, deixar o seu like e meta 200 likes nesse vídeo. Será que a gente consegue, mano? Mano, não sei o que acontece, mas sim, a gente vai conseguir 200 likes nesse vídeo. Bom, eu particularmente iria parar com o Ark, iria parar com todas as atividades do Ark no canal. Sai daí, mano. Sai daí, velho. Não está vendo que eu estou gravando aqui? Estou gravando aqui, mano. Sai daí, cara. Ah, mano. O piteiro que eu tinha domado lá levantou, é isso? Bom, galera. Eu tinha deitado um piteiro aqui. Eu tinha deitado um piteiro aqui. Que era esse filho da mãe aqui, ó. Está vendo? Ele está todo sangrado porque foi eu que deitei ele aqui para me domar. Mas, infelizmente, ele reviveu. Ele está vivo novamente. Ele levantou das cinzas. Mas é o seguinte, eu vou estar fazendo outros tipos de atividades aqui. Lembrando que o canal, ele sempre foi o carro-chefe e foi a Ark. Vamos conversar um pouquinho. E eu tentei, por várias, várias vezes, tentar fazer algo novo para vocês. Algo inovador. Algo que, tipo, chamasse a atenção para vocês. Isso daí não é segredo que o Tio Metrallia deu uma estagnada do Ark. Lembrando que muitas pessoas criticam o trabalho do Tio Metrallia. Mas, antigamente, eu levava muito o pé da letra, sabe, pessoal? Eu, tipo, ficava naquela situação. Nossa, mano. Ai, me xingaram nos comentários. Ai, velho. Hoje eu só dou um amei lá e pronto, cara. Eu, basicamente, eu estou tentando... Eu estou aprendendo a viver novamente no sistema do Ark, né? E, basicamente, como seria viver, né? Eu estou tentando fazer o entretenimento para quem gosta do trabalho do Tio Metrallia. Para quem não gosta... Paciência. Mas, vamos falar de coisas boas. As coisas boas que vão acontecer no canal é o seguinte. Eu estou voltando com o Ark, sim, atendendo a pedidos da galera, né? Muitas pessoas vêm pedindo para o Tio Metrallia. Metrallia, traz Ark. Traz Ark para a gente. Traz Ark, traz Ark. Então, eu vou trazer Ark para vocês, tá? Fiquem tranquilos. O que eu quero também estar trazendo para vocês não é somente o Ark, mas sim uma forma de interagir com vocês. Trazer mais novidades, mais sistemas aí de interação com vocês. Vou estar promovendo alguns eventos. Sim, alguns eventos bacanas aí para vocês. Esses eventos seriam de que forma? Seriam uns eventos aleatórios aí de PVP, onde eu vou estar trazendo... Eu não vou participar de PVP, já estou deixando bem claro isso. Ah, Metrallia é noob e não participa. Pense da forma que vocês quiserem. Eu não vou participar de PVP. Mas, vou estar trazendo os eventos. Por exemplo, eu vou criar um evento aí de Battle Royale. Como seria isso, Metrallia? Sim, eu vou montar um monte de casinha no meio do mapa aí. Vou estar usando essas casinhas. E vou estar colocando para vocês estarem encontrando armamentos, né? Uma área, né? Vou cercar essa área. Uma área pequena. E vou colocar vocês lá para estar curtindo esse PVP. Bom, vai ser bacana? Por um lado vai. Por outro não vai, porque muita gente vai reclamar e falar que não gosta desse estilo de jogo. Mas, eu vou trazer para vocês de qualquer jeito, tá ligado? É isso aqui, cara. Nossa, eu já apertei botão errado. Já estou apertando botão para tudo quanto é lado aqui. Mas, vamos lá. Deixa eu ver aqui. Vou colocar minha fogueirinha aqui para estar fazendo uma carninha assada para nós. Então, eu vou estar fazendo dessa forma que eu falei para vocês, galera. Eu vou estar trazendo a Ark toda semana, no caso, né? Vou tentar trazer pelo menos... Pelo menos aí dois vídeos por semana para vocês. De Ark, né? Trazer. E também trazer esses eventos aleatórios. Onde esses eventos serão dessa forma aí que eu falei para vocês. Mas, né? Vamos ter problemas sérios. Como assim, metralha? Esses problemas sérios seriam da seguinte forma. É... Algumas pessoas vão entrar para... Para curtir o servidor. Outras vão entrar só para avacalhar. Então, eu quero que vocês entendam o seguinte. Eu não tenho controle total dos players. Eu tenho controle total daquilo que eu estou vendo, estou ouvindo e estou participando, né? Então, no caso, mano, eu só queria falar para vocês o seguinte. A gente vai fazer de tudo para estar fazendo um servidor bacana. Lembrando que não sei como que eu vou fazer, mas vai ter um horário que eu vou ter que desligar o servidor. E ele está sendo hosteado pelo PC. Sim. É aquele sisteminha do PC, tá ligado? Então, a gente vai tentar fazer alguma coisa aí para estar curtindo com vocês, tá ligado? Olha lá, o rapazinho já está deixando uma placa, já está deixando uns itens. Isso daí é bacana, porque tem muita gente que manda e possa ser aquele... Depois eu leia lá e ele me xingue, né, mano? Mas não sei. Vamos ver. Deixa eu ver aqui. Deixa eu colocar aqui e já fazer uns narcóticos, porque a gente já precisa agilizar algumas coisas aqui, mano. Caraca, velho. Eu coloquei carne. Eu não coloquei carne em algum lugar aqui. Carne podre. Eu já coloquei aqui. Deixa eu pegar aqui a carne. Vou colocar aqui junto. Então, vamos lá. Carne podre. 52 carnes. Vamos fazer 52 narcóticos aqui, será? Vamos ver se a gente já liberou os narcóticos. Olha o comentário. Está começando tudo zero, mano. Sim, cara. É a vida. A gente começa, termina, para. E a gente vai tentando fazer as coisas acontecerem aqui no servidor, né, mano? Bom, eu vou precisar domar um piteiro, porque eu só estou com o nosso amigo aqui, ó. Vou colocar aqui. Deixa eu ver o que ele escreveu e deixou aqui, porque eu não sei qual é que é, né? De repente, ele me xingou. Só a metade divulga o meu canal. Olha lá. Fascist Brasil. Olha lá. Fascist não sei o que. O que tem aqui? É, tem umas crossbow, tem uns negócios aqui. Vamos usar, então. Obrigado, hein? Obrigado. Tamo junto. É nóis. Deixa eu ver aqui, cara. Ah, você é louco, velho. Deixa eu ver aqui. Temos um podão, né, no caso, aqui que a gente conseguiu. Lembrando que o kit inicial a gente já tem esse esquema. Eu não tenho nada de metal aqui comigo. Como eu disse, galera, eu estou começando, começando do início. Isso aqui foi o presente aí, mano. O presente a gente aceita. A gente não liga, não. A gente gosta do presente. Deixa eu ver aqui. Eu consigo colocar o que é isso aqui. Isso aqui é fantasia esqueleto de estego equipado. Então, eu não tenho estego ainda. Depois a gente vai estar domando um. Deixa eu ver quantas narcóticas a gente já tem. Já temos 17 narcóticas. Dá para fazer 17 flechas. Olha a correria, galera. O neguinho veio falar para mim. Está usando a buzzer. Estou usando a buzzer aqui para fazer flecha. Vamos lá. Olha como que a gente abusa na flecha. Olha. Aí, olha, mano. Estou fazendo flecha a buzzer, mano. Deixa eu ver aqui se eu já fiz algumas. Fiz 18 flechas a buzzer, mano. Deixa eu ver aqui. Vamos ver o que dá para fazer, cara. Eu estou tentando aí ver. Trazer algumas ideias novas, inovadoras no Ark. Lembrando que o Ark está cada dia melhor, né, mano? O Ark está cada dia mais top, né? O Ark está trazendo cada dia mais novidades para a gente. O PVP vai funcionar da seguinte forma. Eu sei que muita gente vai perguntar, Metaia, como é que vai ser o PVP? Vai ter PVP aí para nós, Metaia? Eu quero PVP, Metaia. Quer PVP? O PVP vai funcionar da seguinte forma, galera. A gente vai tentar trazer o PVP de uma forma bacana para vocês. Vou tentar trazer no final de semana ou dois, não sei. Não sei como é que vai ser. Colocar mais carne ali. Dá para fazer mais aqui. Dá para fazer coisa para caralho, cara. Já estamos com mais de... Aí, flecha. Temos algumas flechas aqui. 20 e poucas flechas. 30. 30 é flecha. Isso aqui é level 145, mano. Eu ia domar um aqui na frente, galera. Só que aquele ali na frente não deu muito certo. Eu domei ele e ele acabou basicamente me lascando tudo, né, mano? Deixa eu ver aqui. Eu vou colocar esse cara aqui para dentro. Porque é o seguinte, galera. Depois que eu sair daqui, o servidor vai continuar rodando, né? Nossa, sei que o pessoal vem aqui e dê aquela zoeirinha, né? Traga bicho selvagem, uma coisa ou outra e tal. Então eu coloco ele aqui. Deixei ele aqui quietinho, ó. Pronto, ó. É. Está guardadinho, ó, na garagem. Meu carro conversível. Quatro portas. Nossa, conversível quatro portas. Existe isso, metrário? Não sei. Acabei de inventar aí agora. Deixa eu ver aqui o que nós temos aqui para baixo. Bom, eu preciso de um piteiro, mano. E esse piteiro aí vai ser meio complicado. Deixa eu ver quanto tempo de gravação nós estamos aqui. Estamos com 10 minutos de gravação. Uns 10 minutos aí para procurar um bicho aí para nós domar aí. Para trazer uma ação para vocês. É você. Não, não é você, não. Não quero estego por enquanto. Eu quero ver se a gente consegue. Lembrando que aqui estamos no mapa Ragnarok, né? Para quem está afim de jogar. Ah, mas metrário, como é que eu faço para entrar nesse servidor aí? Muitas pessoas já sabem como é que entra, né? Você vai adicionar a conta de um metrário e entra. Outros vão pegar e falar. Mas eu não achei a conta e tal. Não sei o que e tal. É fácil, galera. É só ir na conta de um metrário e já era. Deixa eu ver aqui se eu tenho alguma... Alguma crossbow aqui. Ajeitando. Crossbow não. Isso aqui, ó. Colheadeira vai ajudar muito, cara. Deixa eu ver... Cadê? Eu tinha visto um piteiro pousando por aqui, velho. Cadê o piteiro que estava pousando aqui, mano? Olha lá o viadinho ali, ó. Ele voou lá para arriba, filho de uma égua. Mas ele vai descer. Já tem neguinho com piteiro. Vocês viram, né? Já tem player com piteiro já. Já voando por lá e para cá, dando uma de louco, né, mano? Isso daí é decorrente que o servidor está bem fácil de estar crescendo. Deixa eu ver. Cadê? Ele vai descer. Vai descer. Vamos ver o level também, né? Não adianta nada também. Ah, velho. 50. Não quero. Level 50. O cara não leva um pouco mais alto, mano. Vou que você voando lá. É, o bom é eu pegar um piteiro logo, galera, para ele começar a se locomover. Porque isso aqui não vai ser o local fixo da base, né? Aqui é o pôr. Preciso só achar o local fixo para a base, né? Porque isso daí é importante. Para a gente conseguir um local fixo. Estar curtindo aí com vocês e trazer, né? Deixa eu ver, cara. Pintar aqui ali em cima. Voltando para a minha base, cara. Ali, ó. Aquele ali que eu estava procurando. Aquele ali foi aquele que... É, é o que está na parte de cima da montanha. Cadê? O piteiro some do nada. Desaparece. Esse é o problema, cara. Você tem que... No início é isso aí, ó. Essa correria para lá e para cá, para trás de bicho, cara. Aí depois eu faço igual aqueles gurizinhos lá que doma até o... Olha que bonitinho esse aqui, cara. Todo vermelhão. Bonito mesmo, cara. Bonito mesmo, cara. Todo vermelhão. Vai ficar fome... Eita! Vai cagar na minha frente aí, né? Com medo de novo. Vai cagar de novo. Quer ver? Ah, não. A fome está demorando um pouco para cair, ó. Vocês estão vendo, ó. Mas depois a gente ajeita isso daí. Bom, vamos lá. Vamos dar uma volta aqui. Vamos atrás do que interessa. Tem o tempo inteiro para cá. Não tem o tempo inteiro para lá. Não tem para lá. Não tem para cá. Não tem para lá. Não tem para onde? Lugar nenhum, cara. Vamos lá. Deixa eu ver aqui. Tem um trike aqui. Tem um player correndo ali, cara. O cara já achou a base. Já vai lá. Não, vou lá ver onde é que é a base do metralha. Porque a base do metralha é muito da hora. A gente vai lá dar uma adinha na base do metralha. Vamos lá, cara. Vamos ver aqui. Não tem nada. Não tem nada, mano. Infelizmente, eu não vou achar piteiro nesse vídeo aqui, não. Está vindo até a mim? Toma. Toma daqui, vagabundo. Já morreu. Já dou comida aqui para o bicho. Caraca, velho. Não tem um piteiro aqui, mano. Estou vendo chuva. Estou vendo de tudo. Olha o cara aqui. Quem é isso aqui? Olha o JP. JP. E aí, JP? Deixa eu mandar um beleza para ele. Não tem um piteiro, mano, voando. Ele está falando. Beleza. Tranquilo. Estou aqui no esquema aqui, tentando achar um piteiro aqui para pegar firme aqui. Você jogou com a gente, não jogou? Um tempo atrás. Você jogou... Ah, tá. Aí sim. Parou de jogar o Fortnite? Ah, eu não estou. Estou naquela... Acho que é aquele level 50. Achei um level 50. Eu estou querendo ver se eu acho pelo menos um level 100. Deixa eu ver. Pô, valeu aí. Fico feliz, cara. Eu vou fazer a série aqui. Mas, que nem eu estava falando para o pessoal no vídeo, né? Eu vou fazer a série da seguinte forma. Vai ser mais focada em eventos, né? Eu vou trazer eventos de PVP para o pessoal estar curtindo. Vou trazer eventos de... De... Caça ao tesouro. Essas coisas, entendeu? Você? Ah, você está lá? Beleza, então. Boa sorte aí no server aí. Falou. Falou, abraço. Bom, pessoal. Vocês viram aí, mano. Pessoal, chega junto aqui. Quem gosta do canal, realmente vai falar que gosta do canal. Quem não gosta, vai falar também que não gosta. Então, basicamente, é isso. A gente tenta fazer o que pode aqui, tá ligado? Se não tiver jeito, galera, eu vou pegar esses level 50 aqui mesmo. Só para a gente se locomover. Depois a gente vai atrás de dragão mesmo. E vamos atrás de outros itens. Uma flechada, galera. Uma flechada foi o suficiente para... Para estar deitando ele. Vamos fazer o seguinte, cara. Eu vou atrás de Prime, mano. Espero que nenhum bicho mate ele, né, mano? Porque... Teve uns bichinhos aí que matou ele, cara. Sério, matou o... Vamos ver. Eu vou conseguir matar bem aquele... Estego? Não sei. Vamos lá. Olha lá. Tem um Estego ali. Eu vou tentar matar ele. Para a gente conseguir pegar Prime. E até a gente chegar lá, as Prime já estão totalmente fresquinhas, né? Tem um 11 Prime. Vamos correr, mano. Vamos correr. Vamos correr e ver se... Sai, sai, sai. Boa. É, as Prime já caiu lá, mano. Vamos ver se a gente consegue já... Domesticar logo, mano. Deixa eu ver aqui. É, decomposição 7 minutos. A gente tem 7 minutos para estar domando aqui. Está domesticando. Uma que ele comer, eu acho que já vai na metade, mano. Eu acho, né? Estamos com 19 minutos aí de vídeo já, né? Vai, come logo, cara. Mano, ele não está comendo, velho. Ele não comeu, eu estou na roça, velho. Come logo, cara. Comei para nós. Vai, só uma. Comeu. Comeu uma já. Nossa. Olha lá, comeu uma já foi, mano. Já foi lá no palo. Agora eu preciso ver e esperar ele comer mais outra. No caso, são mais 5 minutos. Antes que estrague, né? Agora é esperar. Vamos ver se ele vai comer mais uma. Comeu mais uma, aí já era. Vai subir 24 levels. Vai para 70, 75 mais ou menos. Já vai me ajudar. Pelo menos no farm, galera. Pelo menos nisso, né? Eu estou aqui na expectativa de que tudo dê certo, né, mano? Não, não faz isso não, cara. Sai daqui de perto de mim, mano. Eu achei que ele estava atraindo algum bicho. Porque normalmente quando esses bichos estão correndo, mano, fica esperto. Porque está vindo o bicho aí para atacar, mano. No último... Na última vez que eu estava correndo atrás de um piteiro, ele acabou morrendo. Porque o bicho chegou e matou ele, mano. Vamos ver quanto tempo eu tenho. 4 minutos. Vai, come mais uma, Dio. Tem um outro piteirinho aqui, ó. Level 15, mano. Isso aí é level de cachaça, mano. Meu pessoal fala, né? Dinheiro de cachaça aqui é level de cachaça. Expectativa, mano. Ah, mano. Sai daqui, cara. Você viu? Você viu? Que chato, mano. Louquinho para me matar, cara. Louquinho para pegar eu e dar umas bordilhas. Vamos, Dio. Levanta, Dio. Estou ouvindo de tudo quanto é tipo de bicho aqui, mano. Temos mais 3 minutos para subir esse level aí. 3 minutos, pessoal. Subiu, boa. Piterodonte maroto, cara. Já domamos o nosso piteiro. Isso aqui é só para a gente se locomover, pessoal. Porque é o seguinte, não adianta nada você ir atrás de level alto se você está sem tempo, tá ligado? Que nem o Tio Meta-Atac aqui. Agora está pesado, né? Com certeza. Vamos meter peso nele. Aí, ó. Piteirinho maroto para a gente. Tá? Piteirinho maroto aí para a gente. Tá curtindo. Ah, mano. Você é louco, velho. Aí, ó. Piteirinho doidão, mano. E aí, como é que você está, cara? Tudo bem com você? Tirar a interface aqui só para a gente... Dar uma olhada aqui, ó. Aí sim, hein, mano. Esse aqui está topzera, hein, mano. Quando eu digo topzera para a gente se locomover, já é o suficiente, mano. Não que seja o melhor bicho. Mas a gente não mexicou agora. Vamos usar continuidade na série. Vamos continuar com tudo aí. Vou estar fazendo uma basezinha bacana. Metrara, tu vai manter o servidor? Sim, vou manter o servidor. Opa, para. Vou manter o servidor. O servidor, ele vai ficar aberto. Não 24 horas, mas vou tentar deixar aberto o maior tempo possível, tá? Vou tentar fazer com que ele feche. Tipo, eu acho que eu vou fechar ele tipo meia-noite, mais ou menos, o horário que eu for dormir. E depois eu abro ele na hora que eu acordo de manhã, tá ligado? Aí ele vai até meia-noite de novo. Então esse vai ser o horário. Vou colocar até o horário nos status, tá? Para quando vocês entrarem, vocês verem como é que funciona. E, mano, deixa o like. Deixa o like. Isso aí vai ajudar muito o canal. Divulga para os seus amigos. Divulga para todo mundo. Porque o canal, o YouTube, deu uma caída boa. Deu uma caída muito boa o canal. Por que? O Metara desanimou com o arco? O Metara desanimou de fazer vídeo? O Metara... Não. O YouTube em si, ele está desanimando, pessoal. Isso aí é geral, viu? Não adianta falar que é só o Metara que está chorando as pitangas, não. Porque todo mundo está reclamando do sistema do YouTube. Então, para vocês estarem me ajudando, vocês vão deixar o seu like. Ativar o sininho. Você que não ativou o sininho, ativa o sininho aí para ajudar nas notificações. E tamo junto é nóis. Valeu, MetaraGama, com mais um vídeo para vocês. E servidor aí para vocês curtirem. Respeitem aí a nossa decisão aí de trazer um conteúdo melhor para vocês. E vamos. Vamos que vamos.